E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos seguir aqui os nossos trabalhos trazendo atualizações sobre o caso John Ty Porter. Pra quem não sabe o que rolou, resumidamente, a NBA abriu investigações por suspeitar que o John Ty estava envolvido em um esquema de apostas. A liga observou algumas movimentações bem suspeitas em algumas odds e tudo mais. E aí resolveu investigar. Resolveu investigar. Daí, hoje, a NBA divulgou que encerrou as investigações e a liga decidiu banir o jogador para sempre. O John Ty nunca mais irá pisar numa quadra da NBA. Segundo o documento que a NBA publicou, foram encontradas 13 apostas envolvendo o John Ty Porter. Essas apostas foram feitas numa conta de um amigo dele. E as apostas variavam de 15 dólares a 22 mil dólares. Totalizando cerca de 54 milhões. O John Ty, o jogador, ele teria lucrado mais de 21 mil dólares com as apostas. 21 mil. A NBA também descobriu que antes de um jogo, no dia 20 de março, ele teria divulgado... Teria não. Ele divulgou... Aqui não é na base da suposição. Aqui é um fato. Ele divulgou informações confidenciais sobre a sua saúde para um apostador. Ele fingiu uma lesão e aí falou para o apostador. E com essa informação, esse apostador lucrou mais de 1 milhão de dólares. Ou seja, o John Ty estava totalmente envolvido no esquema. Totalmente envolvido. Sim, até o pescoço. O Adam Silver, que é o comissário da NBA, ele soltou o seguinte pronunciamento sobre essa questão do banimento. Aspas para o Adam Silver. Não existe nada mais importante do que proteger a integridade da competição da liga aos seus fãs. Nossos times e todos que possuem algum envolvimento com o nosso esporte. E é por isso que as ações de John Ty Porter sobre as regras de apostas estão recebendo uma punição severa. Bom, eu já havia falado na primeira vez que eu comentei sobre o caso, que na minha visão, se fosse comprovado realmente a participação dele, ele teria que ser banido. Ele teria que ser banido. Então, agora que foi comprovado que ele realmente estava envolvido, que ele realmente participou desse esquema, para mim, cara, o banimento foi mais do que correto, foi mais do que justo. Eu sei que tem a questão de que é o ganha-pão do cara e tudo mais, mas, assim, velho, ele sabia dos riscos quando quis se envolver no esquema. Ele sabia dos riscos. Ele sabia que não podia. Está na regra. Está na regra. Jogadores e ninguém envolvido com a NBA pode apostar. Você não pode fazer isso. Então, ele sabia dos riscos e quis correr o risco. Então, para mim, o banimento está certo e eu acho que a Liga resolveu punir de forma mais severa até para passar um recado do tipo, jogadores, treinadores, assistentes, não façam essa porra. Entendeu? Não apostem. Não participem de nenhum esquema. Porque, se vocês fizerem, vocês serão banidos. Eu acho que o banimento, ele tem até, ele tem principalmente esse objetivo de passar um recado. E o recado foi passado. Essa questão das apostas é algo que tem ganhado muita força nos últimos anos. A gente viu o escândalo que teve recentemente aqui no nosso futebol. Tem aí o John Texter também, fazendo um barulho do caralho no futebol brasileiro, falando que tem time envolvido e tudo mais, que ele tem informações e tudo. Então, é um assunto que tem ganhado muita força. E é óbvio que nos Estados Unidos, assim, não seria diferente. Então, eu acho que é importante a NBA combater isso com todas as forças. porque, pô, velho, é algo que coloca em xeque a legitimidade, a transparência do jogo, né, velho? Entende? Então, a NBA tem que combater mesmo e, pra mim, a liga foi, assim, perfeita na punição. O banimento, pra mim, é mais do que correto. Uma pena que a NBA não tenha essa mesma postura com os agressores, né? É uma pena. Seria muito bom a liga também ter essa postura. Mas aí é uma outra discussão. Sobre essa questão do John Ty, pra mim, é isso. Correto o banimento. Não pode mais pisar na NBA. E, assim, pra mim, não deveria nem mais jogar em nenhuma liga. Porque, como é que você confia no cara desse? Como é que você confia no cara desse? Então, é isso. Sobre o banimento do John Ty, é isso. Minha visão, banimento correto. Quero saber sua opinião, cara. O que você pensa sobre essa questão do John Ty? Você acha que a liga fez certo em banir? Ou não deveria ter banido? Deveria ter dado uma punição mais branca? Comenta aí que eu quero saber sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve, compartilha, mande pros seus amigos. E é isso, tá? Nos vemos mais tarde, com mais conteúdo. Um grande abraço e tchau, tchau.